Já vamos começando esse vídeo trazendo informações importantíssimas sobre o mais querido do Brasil, que é o primeiro que já vai assinar contrato de renovação com o Flamengo, segundo informações do jornalista e youtuber do Flamengo, Gabriel Reis, lá do canal Paparazzo Rubro Negro, o primeiro jogador que irá renovar com o Flamengo é o Felipe Luiz, parece que entraram num acordo ali, jogador e diretoria do Flamengo e a renovação do Felipe Luiz com o Flamengo vai ser aí de um ano de contrato, a temporada aí de 2023, o Felipe Luiz vai jogar então, lógico, os campeonatos que vêm pela frente e também o Mundial de Clubes. Então, segundo o Paparazzo Rubro Negro, o primeiro que já está tudo certo para renovar com o Flamengo é o jogador Felipe Luiz. E aí, gostaram? Vocês querem que o Flamengo renove com o Felipe Luiz? Ele merece jogar mais uma temporada na equipe do Flamengo? Comenta embaixo, deixa a opinião de você. Antes de eu prosseguir, meu amigo, é o seguinte, deixa eu trazer uma oportunidade única para você que quer mudar literalmente a sua vida financeira para melhor. Cara, já não perca tempo, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, você clica, entra no WhatsApp e adquira agora o treinamento Força Online. Você entrando agora através deste link, neste WhatsApp, você vai ganhar um curso gratuito para você entender melhor do que se trata tudo isso, cara. Ó, daí de sua casa, com apenas este telefone que você está me assistindo e uma internet, duas horas apenas do seu dia, você vai estar tendo uma grana, uma renda extra de dois a cinco mil reais por mês. Não é balela, não é papo furado, pode acreditar, jamais colocaria o meu nome ao meio da Flamengo, a minha credibilidade em risco. Então, não perca tempo, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, você clica, entra neste WhatsApp, você vai ganhar um curso gratuito e você vai estar adquirindo aí o treinamento Força Online para você começar a mudar sua vida financeira para melhor e ganhar aí todo mês uma renda incrível de dois a cinco mil reais, até mais, dependendo do seu esforço. Beleza? Então, vamos que vamos. Olha só, meus amigos, vou trazer para vocês aqui, no vídeo de hoje, já trouxe informações do Felipe Luiz, que vai ser o primeiro jogador do Flamengo a renovar o seu contrato para a próxima temporada e eu vou trazer também para vocês aqui o treinador do Curitiba, que infelizmente o Mengão perdeu para o Curitiba. Vou trazer uma fala do Guto Ferreira, que cara, é muito bacana, é para a gente ficar de anteninhas ligadas. O que ele falou do Flamengo e de alguns jogadores ali é sensacional, vou trazer isso aqui para vocês. E, lógico, o fanfarrão Neto, o fanfarrão Neto, o Vasco aí que conseguiu, aos troncos e barrancos, subir para a Série A e o Neto vem, trajado de vascaíno, falar do Flamengo, pô. Foi o Vasco que subiu. Então, fala só do Vasco, mas não, ele falou do Flamengo e eu vou trazer isso aqui para vocês também. Mas deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, o Guto Ferreira, treinador do Curitiba, falou algo muito interessante, que onde ele percebeu, não é a primeira vez que acontece isso com esse Flamengo do time do Brasileirão e o Guto Ferreira também percebeu. Olha só. Porque esses jogadores não deram tanto espaço que o Flamengo queria para jogar. nós conseguimos, de certa forma, ajustar a equipe dentro do campo e o perigo que a nossa equipe começou a causar pelos atacantes fez com que eles também se encolhessem um pouquinho mais. E depois é o seguinte, a gente não pode esquecer, o nosso time é um time que tem um pouco mais de rotina de jogos do que esse time deles. Esse time deles talvez tenha sido a primeira partida que eles fazem em sequência meio de semana, final de semana. E você vê que, do meio para o final do segundo tempo, eles caíram assustadoramente no aspecto físico. Mesmo com as mudanças, eles não conseguiram ser tão sólidos quanto a nossa equipe. E eu acho que tudo isso, dentro da estratégia, a gente também tinha pensado. E graças a Deus, deu tudo certo. Vocês viram? O Guto Ferreira tem um time que já vem há muito tempo jogando junto. O Flamengo tem um time que, se eu não me engano, é a primeira vez que esse time do Brasileirão, do Flamengo, joga em uma sequência. Duas partidas na sequência. E o próprio treinador do Curitiba sentiu esse cansaço da equipe do Flamengo. A queda assustadora, como ele mesmo colocou aí. Assustador a queda do Flamengo do meio do segundo tempo até o final. O que acontece com esse time do Flamengo? Não é aquele time que toda hora está jogando. Não é igual o time das Copas. Por que acontece isso com esse time do Flamengo, esse time reserva do Flamengo? E não é a primeira vez que acontece isso. E o próprio treinador do Curitiba percebeu essa situação. E depois desse término, muitos torcedores já estão aí querendo a cabeça de alguns jogadores colocando aí na barca para mandar embora do Flamengo. E quem está encabeçando tudo isso, essa barca, é o Marinho. Já querem tirar o Marinho e mais uma turma de jogadores. E o Guto Ferreira falou o seguinte, do Marinho e também do Cebolinha. Olha só. Como que você trabalhou principalmente para esse jogo de hoje? A defesa, o sistema defensivo, o Nathanael, o próprio Rafael ali. Que anularam tanto o Marinho quanto o Cebolinha hoje. Não deixaram jogar. Você foi muito feliz na sua colocação. Que partidaça dos nossos dois laterais. Marcaram dois dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Olha a riqueza do plantel do Flamengo. Neste momento, esses dois jogadores que foram dois dos últimos melhores jogadores de Libertadores. Nas últimas quatro ou cinco Libertadores. Em dois momentos foram dois jogadores que foram os craques da competição. E hoje jogando pelo Flamengo. E anulado por dois meninos. Parabéns aos dois. Parabéns aos dois. Parabéns àqueles que ajudaram os dois para não deixar criar situações de dois contra um. E aí entra Manga. Aí entra Robinho. Aí entra Bruno. Aí entra Galarza. Aí entra Fabrício. Regis. Jesus. O que ficou muito claro para a equipe. A equipe sabia que quando não tivesse a bola tinha que marcar muito. Para tirar os espaços do Flamengo. Que é uma equipe. Mesmo não estando com a sua principal equipe. Mas eu queria essa equipe para mim. A qualidade é muito grande, gente. Pelo amor de Deus. Mas a nossa equipe foi guerreira. Quando teve a bola no início do Flamengo. Sentiu um pouquinho o início. Depois foi aprumando. Foi assentando no jogo. Foi assentando no jogo. E terminou o primeiro tempo melhor. Inclusive tendo melhor chance que o Flamengo. E o segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol. Tivemos outras chances ali. E graças a Deus o Gabriel vem de novo nas bolas decisivas. E aí, galera. Olha só o elogio que o Guto Ferreira fez para o Marinho e para o Cebolinha. Enfim, cara. Às vezes o próprio Arrascaeta, que é um monstro. É um craque. Às vezes tem um jogador ali que pega no pé dele e não deixa o Arrasca jogar. E o que aconteceu hoje nesta partida contra o Curitiba. Os laterais deles lá conseguiram parar o Cebolinha e o Marinho. Mas, enfim. Eu deixo com vocês. O que vocês acham aí desses comentários, dessas opiniões, dessa fala do Guto Ferreira? Comenta aí embaixo. Olha só agora essa presepada do Neto com a camisa do Vasco e falando do Flamengo. Parabéns, Vasco da Gama. Vocês nunca deveriam ter caído para a segunda divisão. São os maiores clubes do mundo. São o clube que representa esse país. Democraticamente. A sua torcida é uma torcida fenomenal. Eu gostaria muito de ter jogado no Vasco. Mas não tive oportunidade. Está aqui, olha. Vocês que são dirigentes do Vasco. Vocês nunca mais deveriam fazer o Vasco passar por o que passou. Uma torcida como essa, com um time mais ou menos. Esse time não dá para disputar a primeira divisão do ano que vem. Senão cai de novo. Então respeite o Vasco. O Vasco é maior, mas muito maior do que o Flamengo. Então quer dizer que o Vasco é muito maior que o Flamengo? Meu Deus do céu. Cara, esse Neto não tem mais o que fazer da vida. O Neto vive de Flamengo. O Neto ama o Flamengo. O Neto não tira o Flamengo da boca. Aí vem dizer uma asneira dessas. É muito brincalhão, cara. Não é à toa que agora o Neto está fazendo stand-up, né? É humorista. Então, cara... Eu acabo esse vídeo aqui rindo do novo comediante aí do cenário da comédia. O Neto craque. Ei... Blah, blah, blah... .